Olá pessoal, Angela Santiago aqui para mais um PodPet aqui, direto da TV Galega. E hoje quem eu trago aqui é a nossa convidada especial da ItoPet, Pet Shop ItoPet. É a Sandra, né Sandra? Bom dia. Ela já veio aqui uma outra vez, veio gravar, mas não foi comigo, né Sandra? E aconteceu de eu não estar nos estúdios, mas deu tudo certo e hoje ela voltou aqui conosco. E ela vai contar um pouquinho para vocês de toda a história da ItoPet, como iniciou, né Sandra? A gama de infinidades aqui que ela tem para apresentar para vocês de produtos, como é o trabalho dela, de como ela, as tesouras que ela usa, gente, para a tosa, né? As máquinas, os adaptadores, as lâminas. Porque assim, muita gente acha que é um banho, a maquininha passa e deu. E a gente sabe que não é assim, né Sandra? Não é bem assim. Tem todo um trabalho, tem toda uma estrutura montada. Isso aqui, ó, que ela traz aqui, que está em cima da nossa mesa hoje. É só um pouquinho. É só um pouquinho, né? Porque a gente sabe que é um serviço árduo, é um serviço pesado, porque a gente já em casa para lidar com o cão, a gente já custa, né? Já é toda ali, tem toda uma... É gratificante emocionalmente, mas fisicamente é... É, mas eu digo assim, é fisicamente desgastante, assim, né? E o pet shop é isso. É um atrás do outro. É um atrás do outro, é. Eu vou contar um pouquinho. Eu nasci no Zendron. Estou aqui de Blumenau. Sou aqui de Blumenau. Eu nasci no Zendron, então meu avô comprou um terreno lá e sabe que no Zendron passa um ribeirão. E eu, assim, como eu sou muito quietinha, muito... Eu comecei a andar com oito meses. Nossa! E com oito meses eu já descia no ribeirão para lavar a macaca, que era uma cachorra, vira-lata com pincher que nós tínhamos. Ia lavar lá dentro do ribeirão. É, então, tu imagina, minha mãe que conta. Eu lembro, assim, quando ela fala, eu lembro que eu estava com a macaca no ribeirão. Eu lembro disso. Essa imagem vem na minha mente. Entendi. Desde que meus avós olhavam para ela, meus tios, porque meu avô comprou um terreno grande e botou cada filho em cada terreno. Então, os dez filhos estão lá. E eles olhavam para o outro, eles não sabiam se eles gritavam ou se corriam para o ribeirão para me pegar. Então, tinha um tio que sempre ia de mansinho e me catava lá. E eu cresci, né? Cresci, fui trabalhar no comércio, trabalhei em uma empresa multinacional, que era a Walter Schmidt aqui, que foi vendida por uma multinacional, uma empresa de material elétrico. E lá trabalhei 16 anos. De repente, mudou o CEO e ele resolveu mandar todo mundo embora, que tinha acima de cinco anos de casa. Eu tinha 16, meu gerente 30, nós fomos... E quando eu fui demitida, eu fiquei um pouco perdida. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí, o meu marido, na época, disse, ah, o Itaim crescendo é a área pet. Vamos abrir um pet? Tu gosta de cachorro e tal? E só quantos anos atrás? Em 2016. Em 2016? Em 2016. Oito anos atrás. Aí, eu peguei e fui fazer curso. Fiz curso em Balneário Camboriú, porque aqui não tinha, na época, nenhuma escola que pudesse me dar o que eu queria. Fui para Balneário Camboriú, fiz o curso lá com a doutora Rosemary. E meti a cara. Abri o meu pet lá perto, onde hoje a Cooper se abriu. Minha intenção era trabalhar dentro da Cooper. Mas quando eu abri, numa ruazinha do lado, até a Cooper veio, até a minha. Mas isso lá em Balneário Camboriú? Não, aqui em Blumenau. Ah, aqui em Blumenau mesmo. Aqui na Cooper do Itopava Norte. Ah, sim. A Cooper até veio com documento, para que se eu quisesse abrir lá, eles não abriam ninguém, eu transferia para lá. Mas eles iriam abrir já no ano seguinte, tiveram que prologar, até veio a pandemia. Sim, sim, sim. O que aconteceu? Eu fui assaltada. E depois que eu fui assaltada, eu fiquei com muito medo. Trabalhava só eu e meu marido, eu e meu filho. Na época, eu já estava separada. Meu marido, da época, ele tinha muita visão financeira, mas não o amor por isso que a gente vai passar aqui agora. Então, não deu certo, a gente se separou, ficou só eu e meu filho. Fiquei com medo. Peguei todo o meu investimento e abri na minha casa, lá onde tu conhece. E eu queria algo diferente. Eu não queria... Pode ver que lá é aberto, eu estou trabalhando e os cachorros estão pelo chão. Eu queria que algo que o cachorro se sentisse em casa. Então, pode ver, eu estou lavando lá e os cachorros estão nos meus pés. Sim, sim. O que acontece dentro da casa? Onde o cachorro está, onde a pessoa está, o cachorro está junto. Está nos pés, se tu vai no banheiro, eles vão juntos, se tu está lavando a louça. Fica esperando a porta, no banheiro. Então, era isso, essa era a minha visão e é isso que hoje eu tenho dentro do pet. Claro, eu tenho as caixinhas quando eles estão limpinhos, que eles vão para lá. Sim, aquelas baiosinhas. Isso, eu não tenho gaiola, pode ver, são só umas caixas que de vidro, que eles se sentem acolhidos lá dentro, que eles gostam de caixinha. Então, eu não tenho, não tenho, eles não ficam presos, essa é a minha visão. Eu não atendo muito cachorro, eu atendo eles conversando, eles são meus terapeutas. muitas vezes, muitas vezes, os clientes ouvem coisas que eu não falaria. Eu percebi isso. O teu foco, na realidade, o teu amor é tão grande por eles e pela área, que ali já não rola tanto financeiro. A tua prioridade é o bem-estar deles ali. E eu me coloco muito no lugar do cliente, Angela. Porque, vamos lá, nós estamos passando por umas situações difíceis no país, né? Ao invés de colocar comida na mesa e dar um banho no cachorro, o que o cliente vai escolher? Botar comida na mesa. Comida na mesa. Eu também preciso comer. Mas eu não penso dessa forma. Eu sempre, às vezes, ah, eu vejo... Às vezes, eu faço um serviço e não cobro. Uma hidratação, uma tosa higiênica, porque eu vejo que o cachorro precisa. e eu sei que o meu cliente, às vezes, não tem condições. Agora, quando eu sei que o cliente tem condições e, às vezes, por que não, aí é situações e situações. É, e até porque, por mais que ele não tenha, digamos, ele não tenha condições, mas ele tem aquele apreço pelo animal, ele quer... É só o fato dele tirar o animal de dentro de casa e levar. Eu, como eu tenho vários, eu tenho muitos, então, meu banho é em casa. mas eu não levo a risca assim, ah, uma vez por mês. Às vezes, fica até dois, três meses que eu levo para um banho, uma geral no PET, né? É, aqui hoje... Aí, é feito a geral. Fora isso, o banho é em casa, mas não é fácil. Para mim, né? Que tem mais, né? Mas, é... Eu consigo te entender. Eu sou... Eu sou a típica cliente que eu precisaria desse tipo de serviço. Eu preciso. Porque, para mim, não é... Não é... Porque... Ah, pela questão de financeira, claro, a gente tem um gasto aí morrendo, mas é pela quantidade também, né? Então, às vezes, eu tenho os mais peludos que eu preciso. E, às vezes, eu não tenho condições de pagar a hidratação ali no banho. É, não é... Mas vai o banho, vai a tosa... E, às vezes, são serviços que tu não consegue fazer em casa. Falar, assim, em banho em casa, né? Eu tenho respeito, respeito quem dá banho em casa e, até assim, eu vou falar agora direto para a câmera que as pessoas estão me vendo dando um conselho. Ali, a gente tem vários shampoos. Nós temos, como profissionais, nós precisamos estudar a pelagem e saber qual shampoo indicado para aquela pelagem. Mas vocês de casa, o que acontece? Às vezes, vocês vão no mercado, compram um shampoo que diz que é para cachorro. Vocês pegam. Sim. E tem que prestar muita atenção no pH. No caso, nós podemos usar um shampoo de cachorro. O cachorro já não pode usar o nosso, né? O cachorro não pode, porque o nosso pH é mais ácido do que o dele. Então, pode ocorrer. tem gente que usa shampoo Johnson, tem gente que usa sabão de coco. Há 15 anos atrás, isso nos pet shoppings, que ainda tem alguns pet shoppings que usam sabão de coco e detergente. A gente sabe disso. mas hoje, a linha pet cresceu, tanto que cresceu 33% esse ano. É, ela vem crescendo, né? Ela cresceu muito, mas aí... estatística ainda é crescer mais. Crescer, quando eu falei crescer, cresceu quem faz shampoo, quem faz caminha, quem faz ação. Então, cresceu, não é só a área de estética animal, mas cresceu num todo. E o que que acontece? O que que o shampoo faz? Tanto o nosso cabelo, eles são vários, várias camadinhas. Quando tu lava, aquela camada, ela se abre. Ah, sim, as cutículas, né? As cutículas, elas se abrem. E o que que acontece em casa? Tu condiciona, tu põe uma máscara? Não. É. Às vezes por não saber, ou às vezes... pelo tempo, não. Mas, olha... A vida é tão corrida. Olha só, como que pode um produto ter as duas coisas? Se a função de shampoo é abrir e o condicionador é fechar? Não tem como. Não tem como dizer, ah, é 3 e 1, 2 e 1. Não tem lógica na coisa. Se usa um shampoo pra abrir, é pra abrir e limpar. Depois você tem que usar uma máscara e condicionador. Não tem lógica. Gente, é verdade. Até no nosso mesmo produto de cabelo, nosso humano. Se tu olhar, não tem lógica na função de cada coisa. Sim, é 2 e 1, 3 e 1. Porque realmente, o shampoo, ele lava e a cutícula abre. Abre. E daí, o que que tu faz? Ele vai condicionador, ele vai condicionar aquele fio e vai fechar. E às vezes acontece o que? Tu precisa, às vezes, queratina, às vezes tu precisa óleo. Sim. E às vezes tu precisa água. Hidratação é água. Aí tu dá nutrição que precisa queratina e depois a outra que é porque tu precisa óleo. O pelo do cachorro é a mesma coisa. É igual. Então, ah, hoje a gente não tem, ah, é shampoo pra cabelo loiro, shampoo pra cabelo escuro, shampoo pra cabelo crespo, shampoo pra cabelo, quem tem luzes. É, alisamento, é isso. No cachorro, é a mesma coisa. É, shampoo pra, tem o shampoo pra pelos claros, né? Pelos escuros. Pelos escuros. É shampoo exclusivo pra York. Por quê? Mas você sabe que também... Porque eles têm a pele mais oleosa, então precisa... Mas pensando agora, lembrando dessa forma, tu sabes que eu já comprei o próprio shampoo pro cachorro doizinho. Mas é mercado. É. Mercado. Pra nós também tu deve ter comprado pra um humano dessa forma. Ah, sim, né? Mas tu olhar a lógica, estudar a química da coisa, não tem, não faz, não tem como. Então a gente precisa realmente ter cada produto pra cada situação, né? Então aqui a gente expôs alguma coisa, mas eu queria, salientar um detalhe, né? Muita gente... Tu tem bastante cachorro, eu tenho 10. Então eu tenho desde o Pintcher até um pastor suíço. Saudade dos meus 10. E o que que acontece de muitos tutores ou tu trabalha muito com resgate, às vezes adotam. Ah, eu quero um de pelo curto. Aí traz pra dentro de casa e se arrepende. porque a casa fica cheia de pelo. E não quer pegar um pelo longo porque não quer investir no baitosa, porque não quer, né? Isso acontece. O que que acontece pra o pessoal de casa também saber? Os cachorros de pelo curto, tipo Pug, Pintcher, Budogue francês, Budogue inglês... É, o próprio vira-lata, pelo curto. Pelo curto. Eles têm o fluxo de crescimento deles em diagnógena, catágena e telógena, que é o que? Nascimento, crescimento e morte do pelo de 45 e 60 dias. Claro que não cai tudo a cabeça, não cai tudo... Não. Eles têm esse fluxo o ano inteiro. Sim, essa notatividade. O ano inteiro. O ano inteiro. Mas tu sabes que em determinada situação tem uma época do ano ali que cai mais, que é o verão. É. O verão intensifica mais a queda. Existe essa situação. Eu vejo pelos meus, né? A célula do cachorro, ela tá dizendo, opa, esquentou, vamos mandar esse negócio lanoso pra fora. Daí, eles mandam todo o subpelo pra fora. Falou num negócio interessante. O que que acontece? Existem situações que o pelo sai sozinho. Sim. Que é o que caiu na casa. Mas existe situações que o pelo, ele tá ali no folículo e não caiu. Ali entranhado, né? Entranhado. Sim, sim. Principalmente nesse, nessa troca de inverno pra verão. tu vai escovar, assim, ó, as vezes, eu já aconteceu de eu pegar uma escova, um pente, eu ir passar, escovar, não porque tava caindo, é porque assim, pra deixar mais lezinho, deixar mais ok. Esses tufos são todos subpelos. mas é assim, ó, é impressionante. Aí tu começa a passar o pente, ou a escova, aquilo vem assim, ó. Eu disse, meu Deus do céu, mas da onde? Porque não tava, não tava ali, mas ele tava... É, aham, exatamente. Era um pelo morto que tava entregado ali dentro. Lá dentro do banitose, a gente existe, é... Existe várias ferramentas pra isso. Mas eu vou usar essa que é a mais, assim, mais profissional. Nós usamos essas ferramentas pra tirar os pelos mortos. Por que que a gente faz isso? Por que que a gente indica de você de casa? Você não tem essa ferramenta, mas eu vou te dizer algo que tu tens dentro de casa às vezes e podes usar. Por que a necessidade de tirar esse pelo morto? Porque às vezes ele tá no folículo, ele tá... É como criança, vamos dar um exemplo pra o pessoal de casa entender. A criança na troca do dente, de dente de leite pro dente permanente. Às vezes não fica ali e você tem que forçar a saída porque senão o outro não vai? Sim, sim. Mesma coisa é o pelo. Mesma coisa é o pelo. O pelo tá ali e o outro tá querendo ir e não vem. Não vem. Você precisa tirar por vários motivos. Pra dar a oportunidade do pelo sair, sair, sadio e também pra não criar fungos porque os pelos ficam ali e aquilo vai abafando, abafando, abafando e acaba dando fungos nos cachorros. Ai, Sandra, eu não tenho ferramenta. Como é que eu posso ajudar o meu cachorro em casa pra não acontecer isso? Isso tem tudo a ver porque a doença de pele, gente, no verão mesmo, ela desabrocha assim de um jeito e realmente é um fungo. É, tem disso. Muitas vezes, muitas vezes, até o próprio exame da lâmina ali não consegue detectar o tipo de fungo que é. Mas às vezes, é uma coisa tão simples de resolver no próprio banho, na própria escovação. É, vamos supor, a pessoa não tem escova, mas sabe aquelas luvas cirúrgicas? Sim. Bota uma luva cirúrgica daquela. Ah, porque ela é... Ela trava, né? Tá vendo televisão? Dá carinho nos cachorros, no gato, que vai sair. Claro, porque ela trava. Trava e daí vai puxando. E assim, eu não machuco o cachorro, porque eu penso aqui não machuca. Muito pelo contrário, eles ficam bem tranquilos. e aí o que que acontece? Eles mandam tosar o cachorro. Sim. Aí que vem o problema. Por quê? Porque cachorros de pelo curto, eles não foram... Deus não fez pra tosar. Deus fez pra fazer. Eles não sentem calor. Eu já pedi. Eles não sentem calor. Eu já pedi várias vezes. Eu tenho três ali de pelo curto. Pelo fato de estar dentro de casa, eu ainda mando fazer bem baixinho. Não é certo. Por quê? Tu tá com calor, tu vai andar a raspar o teu cabelo? Tu pode cortar mais curto. É, não. No meu caso, é pelo fato que cai muito. E eu vejo ali uma... Quando tosa, parece que dá uma diminuída. Cai, mas caiu pelo menor. Daí tu não tem visão. Tu não vê tanto, porque parece uma... É. Começa a crescer. Ai, tá caindo de novo, sou obrigada a tosar. Não. Vai cair da mesma forma. O fluxo dele é de 45 a 60 dias. É o que acontece. Se tosa ou não tosa. Quando você tosa, eu sou tosadora. Eu vou querer ganhar o meu dinheiro. Sim. Mas pra que eu vou ganhar o meu dinheiro? Porque eu sei que eu vou prejudicar. O animal, né? Pug. Pug não se tosa, gente. Se tem algum pet shop que tá me ouvindo, não faça isso. E se fizer isso, faz assinar o termo de responsabilidade, senão você vai sofrer. Não se tosa. Você pega e faz esse serviço, saca o pelo todo morto. Demora, demora. Dói os braços? Dói. Mas tu tá dando saúde ao cachorro. E quando você tosa, tem dois fatores. Quando o pelo é tosado de máquina, ele vem mais duro. Ele acaba perdendo um pouco. Pode ver cachorro, o Shih Tzu, que tem o pelo caído. Ah, ele era pelo caído, agora eu tosei, tá vindo todo despertado, todo crespo. Muda a essência. E os pelos, quando vêm, também vêm assim. Mas então, aí acontece... Tosar de que forma, se não for de máquina? Tem esse serviço. Serviço de retirada de pelo morto, que os pet shopper fazem. Ou, não corte na zero. Tire um pouco, mas não corte na zero. O cachorro tem o pelo pra proteger do calor e do frio. É, eu acontece muito de eu pedir pra que se tire na zero quando vem do resgate, na hora. Porque assim... Ah, mas aí é pra não contaminação de pulga. é prazer, né? São vários fatores. Não, porque assim, vem horrível mesmo. Horrível. Horrível. Mas nunca pede pra tirar na zero. Não, mas... Pede pra tirar na 7F, 3mm, deixa um dedinho. Porque o que que é... Mas, Sandra... O cachorro, é como se... Não tem tantos... Às vezes eu vejo depoimento de clientes, ah, eu tosei. Porque a gente acompanha muitos clientes, a gente acompanha muitos amigos de profissão e eles comentam isso. Que os cachorros, ah, ficam deprimidos. Ficam, porque o pelo é a roupa dele. É, sim, sim. Eu também já ouvi falar. Veio do pé, tô azeita, bravo comigo. O doutor fala. É, às vezes eu digo, bota uma roupinha, né? Porque daí eles se sentem... Ah, eu tô vestida, eu não tô pelando. Às vezes eles não ficam nos cantos escondidos. É, mas no meu caso ali do resgate, é porque... Tu vê, ó... O meu... Eu lembro que o... o meu penúltimo resgate de shih tzu, aliás, o último também de shih tzu, ele... Eu não sabia com... O penúltimo mesmo, a corrente dele, ele tava numa corrente numa casa. Um shih tzu, narizinho todo breccefálico, assim, bem coladinho no rosto. Mas a corrente não tava em volta do pescoço. Tava na metade dele. Porque o pelo, ele tava tanto tempo, tantos anos ali, que o pelo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Levou aquela corrente, passou pela coleira, levou aquela corrente, engatou. Então, ali, por incrível que pareça... Ali é uma situação que tem que fazer. É, nós não sabíamos qual era a frente e qual era atrás do cachorro. Quando eu falo isso, vocês acham que eu tô brincando, mas existe? Porque a cola, a cola, ela inusou junto com o próprio pelo de trás e aquilo ali se formou. Ele ficou sem cola. Ele se formou. Ele ficou sem orelha. Não sei como é que sobreviveu. Esse subpelo vai ficando ali e aquilo vai ficando... Fica horrível. Sim. E dá ferida, chega a dar ferida. Sim, mas ele tinha muita ferida. E a frente, aí, a gente sabia que ele corria, assim, naquela... De um lado, do outro, e a direção que ele fazia pra... escutar alguma coisa, porque tava tudo fechado, né? E aí que eu vi, eu me abaixei e eu vi que ele tinha a boca ainda. Assim, bem malha e malha. eles começam a se esfregar assim, ó. Às vezes, eu vi que ele tava virado pra mim, sabe? Ouvido com a tite, daí eles esfregam no chão pra coçar. Mas ali, esse caso ali, eu tirei na lâmina. Tirei na lâmina porque eu não tinha mais o que fazer. É, ali é uma situação que os adaptadores, eles não entram. Eles não conseguem entrar. É. Porque o nó tá tão na carne que você não consegue. Existe ferramenta, existe produtos que a gente coloca, a gente vai abrindo com a mão, né? É todo um serviço. Desembolo, a gente chama. Existem situações que não é um resgatado, que um resgatado, ele deve ter o quê? Um ano sem um banho, dois anos sem um banho. A gente faz um desembole e algum cliente que foi pra praia, um cachorro, um povo, e daí sim nos outros, faz esse serviço. E vai abrindo com a mão, rasqueia, faz com a mão e vai. Mas esses resgatados que o coitado nem sabe o que é um banho, tem que fazer. Então, e agora, esse foi o meu penúltimo. E o último, ah, os dois, né? Eles, no ânus, também fechou. Fechou. Eu tive, assim, um problema, eu tive um problema muito sério, assim, sabe? Porque o cocô não vinha mais pra fora. Então, assim, meu Deus, um deles fez cirurgia, né? Precisou fazer cirurgia. Porque ficou, ficou muito feio. Até o cocô seca. E ele fez muita força, deu aquele lápis retalvo e tudo pra fora, mas não vinha pra fora porque o pelo trancou, meu Deus. Assim, ó, eu vou contar pra vocês. Muita gente acha que é fácil. É, eu tenho... É só ir lá e pegar o cachorro e deu. Eu tenho um cliente chamado Chico. Ele foi resgatado e essa minha cliente adotou. Ele tem uma cicatriz horrível aqui, ó. Horrível com o pescoço porque ele tava num fio. Ah, é. preso no fio. E o fio entrou na carne, né? É, ele foi crescendo. Sim. E daí ficou aquilo. Ó. E ela resgatou. Assim, hoje ele tá lindo, né? Tá bem tratado, tá bem cuidado. Tem as suas limitações também, tem as suas... ervas, medo. Ele fica de boa lá, o que é assim? Eu não tenho. Eu pego ele e a gatinha. Então, faço os dois, levo de volta. Ele não fica lá no pé, tá envolvido com um monte de cachorro latindo pra ele ou várias pessoas estranhas em contato com ele. Quando ele me vê no portão, ele vem bem feliz, assim. Primeiro dia, ele tentou me morder. Aí tu vai com carinho, tu vai conversando, tu... Tu põe um pouco em posição de voz também, porque... Tu tem que ser meiga, mas também não pode ser... deixar eles... Então, tu põe um posição de voz, ele já olha pra ti, assim, né? É. Hoje, ele vem de boa. Mas... Mas sofreu bastante. É, eu tenho alguns. Em casa comigo, eu tenho... Eu tinha dois, assim, né? Que eu cheguei a ficar. Um agora veio a óbito depois de muito... Já bem dozo, já com 17 pra 18 anos. Mas ele também já veio mais velho. Mas nós temos cachorro, assim, eu já doei cachorro, que hoje em dia, com certeza, tem a cicatriz também. Do... Lá, né? É, aquele que tu levou... Que tu levou lá, que eu dei banho. Aquele, ele tem o trauma pro resto da vida, porque não tem nem como operar. Ah, sim, é. Ali, não. Ali, não mais. Porque ele calcificou, né? Daquele jeito, né? Foi um senhor que foi detido, né? Ele... E não tem nem como tu fazer um carrinho pra ele, né? Não. Ele é o Fred. A Sandra... Tozou... Tozou, não. A Sandra deu banho no Fred, né? Deu banho no Fred, né? Meu Deus, o Fred teve dia de... Dia de príncipe. É. E um querido, tá? Um querido. Ele passou a manhã toda lá. Um cachorro de grande porte. Ele... Diz o ex-dutor que ficou... Que tem ele desde os 45 dias. E como realmente a gente conseguiu através do raio-x identificar que... Que o que ele tinha ali não era uma deficiência e sim foi uma... Uma... Ele levou um acidente ou alguma coisa. É, foi um mal-stratos, né? Que ele foi assim. Ele se acidentou, quebrou ali em várias... A pélvia... As pernas, os pezinhos, na realidade. O fêmur ali, o joelho. E calcificou todo torto daquele jeito, né? Então, isso ali foi uma opção de socorro do próprio doutor. E ele... Mas ele anda bem. Ele vai embora. Ele tá aquele jeito. Bem assim. É. Ele joga as patas e pra cá, pra lá. Bem tortinhas, assim. A perna torta pra cá e pra lá. Mas ele vai embora. E o Fred... O Fred foi um cachorro que eu acho que nunca tomou banho. Eu acho... Não, eu acho que... Ele se comportou muito bem, assim, né? É, mas eu acho que aquilo era mais um grito de socorro. É, eu acho que ele viu que ele tava sendo acolhido. Acolhido era a palavra certa. Aí ele ficou tão bem dentro daquela banheira. A gente tem uma banheira enorme. Aí foi feito ozônio com ele, né? Foi feito ozônio nele. É, ele ficava assim, ó. Água, água morninha. Meu Deus, ele... Eu tenho fotos dele. Eu tenho vídeos, a gente devia até ter colocado. Se eu lembrasse que a gente ia falar um pouquinho dele, nós íamos colocar ali na telinha. Mas o Fred, ele passou um sábado, amanhã de sábado lá, com a Sandra, né? Com as alunas. É, e foi muito paparicado. Meu Deus, ele foi muito... Ele saiu dali outro Fred. É, o interessante, Angela, tu tocou num assunto, assim, que... O que me fez... O que me fez... É... Abrir o PET também é porque era algo que eu poderia trabalhar em família, mas me frustrou. Não deu. Hoje eu trabalho sozinha. Meu filho seguiu o rumo dele, né? Mora em Balneário Camboriú. Eu me separei. Ele seguiu o rumo dele e eu fiquei. Fiquei. Eu trabalhei no multinacional que lidando com pessoas. Nas sete da manhã às dez da noite, trabalhava. Mas por mais que tu trabalhe, por mais que tu faça e tu te sente gratificada pela tua profissão, é diferente lidar com um animal. Ah, sim, é. Porque eu mais... Eu escuto, eu leio nas redes sociais, eu vejo a pessoa lá na frente falando pra outra e as pessoas falam pra mim, Ângela, eu prefiro bicho do que gente. Eu tenho duas amigas minhas que elas vivem falando isso o tempo todo. Porque eles... Eu prefiro lidar com bicho do que com gente. Tu pode estar catinguenta, tu pode estar triste, tu pode estar alegre, tu pode ter um carro, um Fusca ferrado, tu pode ter um BMW. Sim. Eles vão te amar da mesma forma. Sim. E na minha profissão, é bem interessante. Eles entendem tudo. Tudo, 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 tudo. Até alguns acham que cachorro não escolhe cor, escolhe cor sim. Eu tenho a Lola, a Lini, a Lini se vê, ela vai concordar. A Lola é uma cachorra que está comigo há seis anos, é uma cachorra sem raça definida, é uma vida latona. E ela vem comigo desde pequenininha. E ela sempre franzia a cara quando eu colocava vermelho. E eu notei isso. Aí eu fazia de propósito. Toda... Eu estava na mesa, eu pegava vermelho, botava, olhava no espelho, franzia a cara. Eu tirava o vermelho, colocava para ela. Qual cor tu quer? Ela vinha no amarelo, qualquer outra cor. Eu botava... Vou até fazer assim. E o vermelho não. A certa é feliz. Até hoje. Mudava a expressão. Até hoje eu não coloco o vermelho nela porque eu sei que ela não gosta. E a gratificação dos clientes, assim, clientes que eu digo, os cachorros. Porque para mim, quem é o cliente, tanto que no meu celular, o meu celular tem o nome do cachorro e depois o nome do tutor, né? Lembra pelo cachorro depois? Eu lembro pelo cachorro. Então assim, sempre está o nome do cachorro que eles são o meu cliente. Quem paga é os tutores. Mas são eles. Porque se eles não me aceitarem, não dá, né? Então, quando tu coloca, às vezes dá um banho, às vezes tu conversa com eles, tu acaba o banho que eles veem que tu já está no final. Ele já toda alegre, agradecendo a gente. Quando tu vai buscar, eles estão felizes. Eu tenho vários, meus clientes vão estar me vendo, eles vão concordar e vão colocar algum comentário. Eu tenho vários clientes que eles ficam alucinados. Porque o carro passou, porque a Tia Senna veio buscar. Eu tenho um que, como ele é quinzenal, então eu busco na frente, depois na outra semana eu busco ele. Meu, ele fica emburrado no portão. Porque a Tia Senna não buscou. Tem um caso também que um, como a gente estava falando de situação financeira, teve uma cliente que é assim, ah, esse mês eu não vou poder, vou botar cada 15 dias. Porque apertou, a gente entende. Apertou para tudo. E eu passei pela casa e não peguei o cachorro. Porque a gente tinha acertado 15 dias. O cachorro ficou sem comer. Tá bom. Desespero. Aí ela disse, Sandra, não dá. Eu sou obrigada a fazer, é porque o Tobias fica muito chateado, muito magoado. Então, isso me dá gratificação, isso me faz lutar. E eu já escutei muitos relatos referentes a isso. Que o cachorro fica bem louquinho quando vai e inclusive fica até meio triste quando sai, não quer sair. É, eu tenho alguns casos. Eu faço hotel também, então às vezes os clientes deixam os cachorros lá e quando eles vêm buscar, os cachorros olham para eles e ainda bom. Se eu viesse me buscar e daí eu não vou, porque eu vou ficar aqui. Então, eles se sentem bem como tem mais cachorros, então às vezes o cachorro vai sozinho. Então, é como se fosse uma criança na creche. Ou num jardim de infância. Então, eles ficam felizes. E eu sempre tento me preocupar, Angela, com o bem-estar do animal. Eu uso produtos, meus parceiros estão aqui expostos, eu uso produtos de qualidade, eu não uso, tanto que estão ali, hoje eu uso três marcas, a quarta está aqui embaixo. Eu vejo ali o matizador, deixa eu ir ali buscar, gente, esperem um pouquinho. Eu vou lá buscar o matizador. esse matizador aqui, já deixo eu pegar aqui. Clareador. São os dois que eu queria falar um pouquinho. Tá, é texturizador. Texturizador. Ideal para tosa. Isso é um produto que a gente... Deixa os fios mais encorpados. Para a gente dar banho para uma tosa, já que tu falou, o banho da tosa é totalmente diferente. São usados produtos diferentes, são usados um produto, a base de trigo, para dar volume no pelo. Não é um produto que a gente usa, como aquele ali, para o pelo cair, esse aí o pelo tem que armar. É que a gente fala da volume, aqui ó, ideal para tosa, deixa os fios encorpados. Isso aqui é mais, é o shiitzo, é o york, porque os pelos são muito finos, né? Eles embaraçam muito fácil. Tudo. Todos os cachorros que merecem tudo. A gente faz, o banho é diferente, a secagem é diferente. Hoje, se tu tá banhando um cachorro, tu usa, eu uso, essa linha que tu tá aí, são três mãos de shampoo e um condicionador. Então, ó, clareador óptico, é o pH balanceado para cães e gatos, tá? Uso veterinário. É, aqui ele fala muito do pH, né? É, o pH é uma, o pH neutro é o 7, né? Que fica no meio ali, né? Então, o pH do shampoo é muito importante, nós como profissionais, saber. Então, assim, ó, dependendo do cão que vá tomar banho, é um produto diferente que vais usar. Depende do serviço que tu vai fazer no cão. Vamos supor, tu vais trazer um shiit se tu queres um banho normal. Sim. Um banho normal, eu vou usar esse que tu pegou na mão. Que é, eu vou usar um de hortelã. Não, esse é hepatose. Eu vou usar esse de hortelã. Pode abrir ele pra sentir o cheiro. Que é um hortelã, ele é calmante, até assim, eu sempre digo que parece que eu tô no verão. Eu tomei um suco de abacaxi com hortelã. Açaí e guaraná, gente. E agora eu vou usar o açaí com guaraná. Meu Deus, o cheiro de açaí com guaraná. Vocês não têm noção, tá? E o cheiro, uma coisa que marca. Ai, que cheiro. Tanto pra boas lembranças, como pra lembranças ruins. Então... Tá, mas assim, pra mim entender, então, dependendo do animal... É um tipo de serviço. Um banho básico é esse aqui, ó. Isso. Um shampoo de hortelã com o shampoo... Aqui, ah, é só pelos claros? Não. A gente usa muito em pelo preto também, porque daí ele dá uma tonalizada na cor. É, porque assim, Sandra, é... Existe, a gente sabe que existe o pet, que ele tem aquele galão. shampoo deixa ali do lado. Todos que vêm vão usar aquele shampoo ali e deu. Sem exceção, né? E eu vejo aqui que já o teu trabalho, já ele diferencia um pouco, porque... Sim. Tu tens toda uma gama de produtos pra determinados... determinados cães, determinadas linhas de pelo, de tosa. Esse é o meu banho, hoje, o mais top. Ai, que cheiroso, Sandra. Ele é maravilhoso e assim, ó. Olha a textura dele. Pega, amiga. Bem encorpadão, né? Ele é encorpadão. Não é uma coisa fina, assim, um... E assim, ele é de extratos. Ai, gente, pena que cheiro não sai por aqui. Ó. Deus, que delícia. Eu mesmo, eu sou... Ó, o condicionador, a máscara, shampoo, condicionador, a máscara e olivinho. Olivinho pra secar. Gente, olha só. Até eu vi um teste bem legal. A menina pegou um cotonete, pegou o cotonete, de um lado, colocou o protetor térmico, de outra marca, não era dessa. Botou fogo num lado, pegou fogo no cotonete. Ela botou fogo onde tinha o protetor térmico, o fogo não pegou. Então, é a prova que o protetor térmico é bom. Ajuda. Ajuda. Então, esse eu me preocupo bastante. Mas ninguém vai fazer em casa. Me preocupo bastante. Eu uso isso aqui. Então, tu tens essa? É a mônia de quartenária. Ah, sim. Isso aí eu conheço porque a gente lava. Então, quando eu tenho um problema com animais de sinomose, parvovirose, alguém que eu resgato, eu, na realidade, eu mando lavar o meu carro com isso aqui. O carro onde o chão da minha casa, porque a gente costuma trazer isso pra casa, né? desse vírus, né? Por mais que o animal seja o nosso, que nós temos em casa, seja vacinado, isso aqui vai matar. É, até agora... Isso aqui, na realidade, pra mim, é o único... condições de comprar, né? Porque, ó, um vidro desse... Mas, entre aspas, 49,90 e olha a mistura. Quanto por... Ah, sim, é? Não, ele compensa. Tá, eu no pet, que eu uso isso aí diariamente. É, porque dá só... Dura pra mim três meses. É, dá só esse galãozinho aqui, ó, tu vira aqui, a pessoa vira aqui... Por quatro litros de água. É, quatro litros de água, compensa. E, além do mais, tu lavar a tua casa, pra quem tem animal. E o banheiro também, né? Com isso aqui, gente, é tudo de bom, tá? Isso aqui é bom. Uhum. A melhor coisa que inventaram até hoje, pra tirar até cheiro... É, eu uso até nas ferramentas, né? As lâminas eu lavo com isso aí. Ah, tá, porque ele é bactericida, né? Eu lavo as lâminas com isso. Depois eu coloco ela num óleo específico. É, porque isso aqui, isso aqui é a nossa segurança, é o nosso melhor, é o nosso melhor, não vou dizer ele... combatente do vírus, mas pra que não espalhe. É, eu uso muito, eu tenho um borrifadorzinho, assim, do lado da banheira, eu dei banho no cachorro, eu borrifo isso tudo pra próximo cachorro. É, então, lá em casa, eu tenho, eu, eu... Agora, inclusive, eu tô sem. Mas eu sempre compro três, às vezes quatro, quando eu pego uma promoção e deixo. Porque aí eu vejo, vou resgatar, eu vejo que aquele animal tá muito ramilado, ou dependendo de tá, ou dependendo das fezes, tá vindo por a... por o sangue, né? Aquele líquido, eu pensei, ou se não morre, tu olha nos dentes, vê o cachorro novo, pavo ou virose. Olha nos dentes, vê o cachorro velho, mas o cachorro é daquele jeito, caquético, cheio de... de... secreção, é, ramela nos olhos. Então, pode ser sinomose. O que que eu faço? Uma época, eu tinha isso aqui dentro do carro. Eu chego... O meu medo, eu sou frasquinho menor. Sim. Num borrifador? Exatamente, não, mas eu tinha dentro do carro um frasco. Num frasco, ele não era borrifador. Ele era tipo de desodorante, assim, né? Eu tinha sempre na porta, porque eu sou tão cagona, eu sou tão cagona, mesmo os meus animais sendo vacinados, mas assim, ó, aí tu tá no local, não tem uma torneira, não tem nada, na hora ali, quando eu tiro o cachorro, eu levo pra clínica, deixo lá... Ah, tu faz a higienização da tua mão. É, não, daí eu já vou lavar, vou lá na clínica e lavo, tal, vem pra dentro do carro. Mas tu colocar no borrifador, vai direto na tua mão e às vezes tu borrifa no ambiente, no teu carro, É, não, mas eu digo ali na hora, na hora do resgate. Pego aquele cachorro, daquele jeito, deixo na clínica, aí lavo a minha mão lá, quando eu volto, gente, eu abro a porta do meu carro, o que que eu faço? Eu passo aquilo assim, ó, na mão, puro, tá? E ainda borrifo os pés, pra entrar dentro do carro. Aí chega em casa, a casa inteira. E o detalhe, não faz mal pra pele, tá? É, não. Porque ela lava a mão. Não, se fizesse mal pra pele, eu já não tinha mais mão. É, ao contrário do cloro, uma criolina, um outro produto que... Isso aqui, isso aqui que faz a diferença, eu acho, nessas clínicas, elas têm isso aqui direto. E tu limpa o chão, com isso é muito cheiroso. É. Não é um cheiro... Pra vocês que... Tira o cheiro do xixi, como eu deixo eles soltos. Não, eu digo assim, pra vocês que recebem o tempo todo animais diferentes, vocês têm que ter isso aqui mesmo, tem que ter o cuidado com a... A saúde deles, né? Sim, é. E a nossa também, né? A nossa também, porque eu já tenho amigos que já pegaram sarna, que já... Sim, é. Então, não só do animal, mas a nossa também. E ela é um bactericida, né? Muito forte. Tu vê que a Sandra lava, gente, a Sandra lava as tesouras, lava as lâminas com isso. Com isso. E nós usamos também lá uma coisa que... Herbal, desinfetante pra uso geral. Tá. O que que é isso? Pra as patinhas dos cachorros, hidratação, e o nariz. Ah, assim, porque ele fica ressecadinho. A gente usa isso lá nas patinhas. É, então, eu tenho um hidratante em casa que eu comprei pros meus, porque no inverno, por incrível que pareça, é, eu não vou falar a marca aqui, mas eu tenho um que não é essa marca, mas eu tenho, que no inverno, eu tenho alguns que ressecam, assim, principalmente o nariz quebra todinho. E é no inverno, não é no verão. Mas o que que acontece muito... Ele é pra hidratar. Angela, os tutores que estão me ouvindo, acontece muito deles não se tocarem, que eles vão caminhar com os cachorros, meio dia. Ai, isso aí já é um... Meu Deus, se a gente fosse estender esse assunto, isso é loucura, né? Vai andar no asfalto descalço, sempre pra te ver como é que é. Não, isso aí, isso aí já... Então, isso aqui eu uso muito, porque eu vejo, eu sei direitinho, porque eles ficam todos rachadinhos, as alofadinhas. Ah, sim, é. Aí a gente usa isso aí, e já salienta, porque às vezes a pessoa não se toca. É, eu uso... Eu vou caminhar, eu vou no mercado, eu levo o cachorro junto, justamente no meio dia. Eu tenho em casa, mas pros meus do inverno, né? Mas eu tenho três cães que... Grandes, enormes, que eles precisam sair, aí no verão eu também uso bastante. No verão é por causa do asfalto quente, o piso quente. Se bem que os meus não vão pro asfalto quente, mas só o fato deles pegarem aquele mormaço de final de tarde, que ainda queima, ainda ajuda bastante. Ajuda. Então, o cachorro mais branco também tem a dificuldade de ter esses problemas, porque o sol bate, né? E a gente usa isso, a gente usa limpador de lágrima, a gente usa limpador de ouvido com produtos específicos, a gente lixa a unha, até eu trouxe três tipos de lixa ali, ó, Angela. A primeira que eu usei na minha vida, a segunda e a terceira que eu uso hoje. A primeira deve ter sido essa. Essa eu usava aí. Às vezes eu tenho que usar essa, até pra cachorro maior. A gente sabe o que que é. É uma linha. Isso aqui a menina usa pra fazer a minha unha. Isso, é. Eu comprei ela. Ela tem um fio, eu só tirei o fio, que senão ia ficar o fio incomodando. Aí, o único problema dessa daqui, vamos supor, ela tá rodando aqui, pode puxar o fio, o pelinho, e daí dá pra cabeça. Só que essa aqui não. Essa aqui tu encaixa a unha aqui e ela lixa. Gente, na verdade, né? Ó, a unha maior, coloca aqui. E por que que a gente faz isso? Porque a gente corta a unha, ela fica lascada. Daí os cachorros vão ver os donos, arranha as pernas todas. Sim, sim. Aí a gente lixa e não acontece isso. E às vezes, as pessoas que moram em apartamento, eu já ouvi muito, comentário dos meus clientes. Ah, tu tá lixando a unha do fulano, porque como eu atendo muito condomínio lá, né? Aí é um... Sim, de cima. Porque não tá mais fazendo barulho. O cliente de cima. Ó, o barulho das unhas no piso, que a pessoa de baixo ouve. Sim, sim. Sim, eu tô lixando. Ai, que bom, porque eu não tô ouvindo mais. É. São pequenas detalhes que fazem a diferença. É, assim, só pra vocês terem uma ideia, e depois a gente reclama que o valor, o preço é alto. É. Mas é muito empenho, né? É muita coisa, é muito produto, é muito... Sei lá, é uma... É uma... Elas são mais leves também. Aí depois eu comprei essas. Hoje eu uso essas. Se tu pegar essa e pegar essa, a diferença é grande. Até a máquina azul ali, se tu pegar ela, ela tem 240 gramas. Eu trabalhava com uma que tinha 800. Então, tu imagina trabalhar o dia inteiro com uma máquina dessa, de 800 gramas na tua mão. Essa aí tem 200 e pouco. Então, a gente também tem que... O mercado também tá se... Ergonomicamente, eles estão mudando, eles estão preparando. É, se evoluindo, na realidade. Hoje a gente tem grandes marcas, grandes marcas. E me diz uma coisa, essas tesouras, não é porque cada uma vai tomar uma especialidade? É, também. Essas aqui é mais pra pelo, pra ir não usar, né? Não, não, não. Não? Quando você começa uma tosa, vamos supor, você usa esses adaptadores e tu usou ali com as máquinas, né? Essa é a máquina de patinha, de acabamento, ou tirar aqui o pelinho da boca. É muito importante, peça pro pessoal do banho e tosa tirar o pelinho daqui. Porque eles ficam fazendo assim, ó. Os pelinhos vêm pra dentro e começam a provocar tátaro. Ah, daqui de cima do bigodinho. É, aqui nessa parte, toda aqui a gente tira. Porque eles ficam fazendo assim, ó. Aqueles pelinhos vêm pra dentro, provocam tátaro, mau hálito. E daí, quando tu tira, evita isso. Sim. A gente escova os dentes também, né? Eu vou te pegar ali, ó, a pasta. Sim, é. Isso eu tenho em casa também. É, essa pasta aqui, ela tira bastante o tártaro. Pode cheirar. Ela é um cheiro muito bom. Já tira o mau hálito na primeira. É, eu tenho uma pasta normal, assim, pra cães. Muito boa essa aí. Eu tenho dois, tem muito mau hálito, e eu sei que é. Mas como os dois são carnitos... Que o próprio fabricante diz pra gente não usar como escovação, usar como... Com gás e passar direto. Porque ela é bem... Com gászinho? Com gászinho. E usar ela só duas vezes no mês. Só duas vezes na semana. Olha que coisa boa, gente. Então, eu procuro... Depois eu quero o nome dela, Sandra. Investir em produtos de qualidade. Que eu não tô abrindo aqui agora esse que eu acabei de receber. Sabe que nesse mundo pet a gente precisa estudar também, né? Eu faço bastante curso com profissionais bons, os melhores grumes do país. E até esse aqui, ele é meu mentor. E ele resolveu investir e fazer uma linha especial pra mãe e tosa. Então, coincidiu de eu receber quando eu tava saindo de casa. Essa linha aqui. Aí, colocou dentro do carro. Meu Deus, estimulador de colágeno. Regenera. É a máscara de regenerar. Então, eu tô reconhecendo esses cheiros agora junto contigo, Angela. O banho. Shampoo. Tá fechado. Deixa eu ver, Sandra. Ai, gente, o que que é isso, né? Ai. Mas, não querendo falar, mas você já notou de onde que tá a marca, de onde que tá o produto. É que assim, né? É, ele tem um... Por que que não... Ai, que cheiroso. Shampoo. Tá. anti-resíduo. Que é o primeiro que a gente dá no banho. Sim. Primeiro banho, a gente dá sempre um anti-resíduo. Hidro-reposição. Pra repor. Shampoo mectante dérmico. Fecha ali. Aí vem a máscara, é isso? Uhum. Aí vem o fluido ali de reposição de... Provavelmente, a gente tem que fazer análise. A gente faz análise do pelo também, tá? Antes de ser usado o determinado produto, é isso? Já vou te... Deixa eu ver. Deu, deu, deu. Vamos ver. Manga? Manga. Meu bem, a tal da manga rosa, que dizem. Meio parecido com manga. É... Nossa, o estúdio vai ficar... Cheiroso. Cheiroso. Olha só. Olha só que interessante, né? Tu nos apresentou aqui uma infinidade de produtos. Como é que eu vou usar? Trouxe o teu cachorro, Angela. Sandra, qual que tu vai usar? A gente faz um... Primeiro a gente faz uma triagem, um checklist, né? Uhum. Pra gente saber qual o produto correto. Porque não adianta eu pegar e dizer assim, ah, eu quero te vender esse aqui, que seria o meu banho mais caro. Se o teu... Ah, entendi. O teu cachorro não tá precisando desse aqui. Existe uma fórmula que a gente faz, que vocês podem até fazer em casa, bem tranquilo. Peguem um copo de água com água filtrada. Saca um pelo do cachorro sujo e coloca na água. O dedo afunda ela assim, certo? E espera um pouquinho. Se caso o pelo ficar boiando na superfície, mais pra cima, o cachorro tá precisando de uma hidratação. Nossa, eu tô deslumbrada com isso, porque eu achei que nós íamos ter alguém pra falar do pet shop, como começou isso. Quando eu chego aqui, tem tudo isso, já armado no cenário. E toda essa explicação, meu Deus, Sandra, eu tô amando. É, e daí se for... O que é que precisa? A hidratação é o que, Sandra? Precisa de água. Aí tu... Se ele tá no meio, ele tá precisando de óleo. Então tem que ser uma... Tá, afunda ele com o dedo. Afunda. Olha só, gente. Dá um tempo, ele vai reagir. Um tufo, um tufinho do pelo, bota dentro do copo de água filtrada. é hidratação. Pra quem chegou agora, né? Coloca... Se ele vir pra cima, ele precisa de hidratação. Então o que ele pê, ele tá precisando de água. E se ele... Ele se mexer, mas ele ficar no meio... No meio da água, no meio do copo, ele tá precisando de óleo. Então, tudo que eu vou trabalhar, óleo de argã, alguma máscara baseada a óleo. Beleza? Agora, se ele ficou lá no fundo, ele foi e ficou lá no fundo. Aí é queratina. Aí já é um outro. Gente, eu não acredito. Então o pessoal chega, ah, faz uma hidratação. Aí o que que acontece? Faz hidratação, faz hidratação, hidratação, pelo nunca fica bonito, pelo nunca fica... Pelo fica ressecado. Aí dá o efeito repote, se você não souber qual o produto correto. Não tem, às vezes tu vai lá, faz... Nós também, com certeza, fomos num cabeleireiro, pedimos um serviço e a gente saiu decepcionada. Sim, sim. Né? Hoje, 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 eu acho que assim, as pessoas com essa tecnologia que nós temos, cursos online, depois da pandemia, tem uma ideia, eu faço cinco cursos online, com cinco profissionais de excelência dentro da área PET. Faço um só de marketing, faço um só de, digamos assim, como cuidar dos equipamentos, como uma só específica na tosa. Existe esse... E no cabeleireiro, eles também fazem isso. Tá? Eles precisam... Tanto que eles vão dizer, ah, vamos fazer uma análise do teu cabelo? Sim. Quando eles vão fazer uma análise, eles vão ver... às vezes a experiência é tão grande que nem hoje, hoje, eu com a minha experiência, no pegar, eu sei o que o cachorro tá precisando. Certo? Mas às vezes precisa realmente colocar, fazer o teste. Porque tu não consegue ter o feeling no pegar. É, então, assim, tudo, tudo que eu escutei, que eu vi aqui hoje, olhando esses produtos, a impressão que eu tenho é que eu estou no meu salão. No meu salão de cabelo. Porque lá tem o pelo, tem o shampoo, tem o texturizador, tem o matizador, tem o shampoo pra encorpar. Óleo de argã. Tem o óleo de argã. Tem tudo. Tem tudo, gente. Tem o leave. Eu uso isso aqui muito nos pelos curtos, tá? Todos os meus cachorros de pelos curtos eu uso. tem a... A hidratação da patinha. A hidratação da patinha. Mas também, não, o que eu digo é referente a nós humanos. Tem a... Me fugiu agora, gente, me ajuda. Tem a... Ah, quando tu vai fazer mechas, tem que passar, faz uma mechinha antes pra ver se... Pra testar se dá, se dá, reage. É, tu acabou de dizer que também faz a reação do pelo. Gente, assim, ó, meu Deus, nós estamos estourando o tempo. Me diz uma coisa, só rapidinho. Essas fitinhas, tudo isso aqui... Esses laços, são eu... É do Carlos, né? Não, eu que faço. Ah, esse aqui foi o que você fez, mas tem alguma coisa aqui do Carlos? Não trouxe nada do Carlos. Veio semana passada. Semana passada, retrasada, até eu trouxe do Carlos. Esse aí é eu que faço. E eu trouxe justamente o tratamento que a gente está no outubro rosa. Ah, então tá. E a gente tem muitos históricos de cachorros com câncer. Até sexta-feira eu encontrei um tumor numa cachorra. E isso dói, né, na gente. Gente, eu estou... Nós estamos com o tempo estourado. Nós já estouramos. Então, ó, terá a próxima. Mas é isso, Sandra. Amei, amei, amei. Assim, eu espero que tu volte aqui pra gente voltar a conversar mais e mais. Mais, com certeza. Eu não trago tudo, a gente traz outro assunto. E, gente, é isso, né? Lembrando aqui, o tempo que eu fiquei fora, peguei umas férias ali, né? Todos aqui sabem que eu estava na minha campanha eleitoral. Deu certo, deu tudo certo. Volto agora com mais força. Mas é isso. Dia de São Francisco, dia 6. Passamos aqui dia 4, semana passada. Eu quero também... Ai, deixar aqui a minha devoção por ele. E é isso, gente. Eu tinha tanta coisa pra falar, mas a gente estourou o tempo. Ela falou dele, mas ela não falou que era Dia Internacional dos Animais. Ah, Dia Internacional dos Animais também. Mas dia 4, eu lembro muito porque eu tive a minha netinha que nasceu dia 4, dia de São Francisco. Mas é o Dia Internacional dos Animais. É, o Dia Internacional dos Animais também. Tá bom, gente? E é isso aí. Beijo a todos. Até a próxima, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.